E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, RetroGamesBR 3.0. Hoje a gente vai fazer um um tutorialzinho, sei que dá para chamar assim, do Pokémon GO. Primeiramente vamos capturar esse Pokémonzinho, está dando sopo. É uma Nidoran fêmea. Eu já tenho doces suficientes para evoluções, vai sair um vídeo cheio de evoluções futuramente. Mas qual é a moral do tutorial de hoje? Vou mostrar para vocês a evolução de dois Pokémons que dependem de uma condição específica para poder evoluir, que é, dentro de um raio de um Pokestop, a gente tem que adicionar um item. O item é aqueles módulos de atração magnético. Eu tive alguns problemas em pesquisar, mas que coisa! Ele aparece na minha lista de que pode evoluir, mas não aparece nem a opção de evoluir. Então, pesquisando, descobri que tem essa peculiaridade. Aqui próximo, estou chegando próximo de um Pokestop. Eu já vou adicionar o item e ver se eu consigo fazer essa evolução. Lembrando que quem quiser me adicionar o meu númerozinho de amizade está aqui nos comentários. Se não repara, é a ofegância. Estou dando uma caminhadinha, estou aproveitando o intervalo da escola. Estou agora com o meu novo companheiro, o Froak. Quero um Greninja rapidinho. Esse aqui ainda não é três estrelas, é só duas. Quando eu achar um Froak três estrelas, eu troco de companheirinho. Paciência. Estou chegando aqui perto do Pokestop. Daqui a pouco ele abre, ele libera e a gente vai fazer a evolução dos dois. Eu demorei para descobrir, mas isso é uma condição específica. É ruim para quem não tem Pokestop perto de casa. Quem tem a possibilidade de dar uma fugidinha, utiliza desse recurso. Beleza? Peguei aqui um Pokestop. Vou chegar um pouquinho mais próximo, só para ficar no raio. Vamos aqui em cima, no módulo de atração. O módulo de atração magnético. Já está habilitado. Agora sim vamos para os nossos Pokémons. Vamos fazer aquele filtro de quem pode evoluir. aqui. Temos um Magneton. Eu tenho um Magnemite muito bom também. Vou organizar pelo nome para vocês verem a quantidade que eu já posso evoluir, mas isso aqui vai ficar para um vídeo. Então primeiramente vamos para o nosso... Eu tenho um Magnemite muito bom. Ele é três estrelas também. Vamos fazer a primeira etapa, evoluir para o Magneton. Daí dos dois Magnemites eu vejo, eu descubro qual deles é o melhor e continuo com ele. Vamos deixar a animaçãozinha rolar. Lembrando aí que quem tiver a oportunidade, por favor, se inscreva no canal, deem aquela força. O canal está apanhando um pouquinho para ter uma rotina, para ter um conteúdo, mas assim a gente vai. Percebam que agora já aparece ali o Magneton. Ele depende daquele item do módulo de atração para evoluir. É uma condição bem interessante, eu não sabia dessa aqui. Magneton, vamos para o nosso Magneton. Olha ali, parece uma nave espacial. Foi uma boa sacada fazer essa mais uma forma, já que ele permite. Ele é um Pokémon tipo metal, metal e aço e elétrico. Eu chamo de metal, né? Pokémon de aço. Beleza. Vamos evoluir agora o nosso segundo Magneton e ver qual dos dois vai ficar melhor. Acredito que esse, porque o PC desse ainda está maior. Os dois são três estrelas, mas vamos comparando. E o próximo é o Nose Pass. Não lembro se tem mais algum pokémon que requer esse módulo de atração magnética. Mas esse foi o que me chamou a atenção do que eu tenho. Módulo de atração magnética no Pokéstop. Os dois regulou bem, mil, trezentos e pouco. E agora vamos para o Nose Pass. O Nose Pass também, ele depende. Eu já tenho as quantidades de doce. E vamos adicionar a nossa Pokédex. Então aí fica matando a charada para vocês. Quem tinha alguma dúvida de como evoluir o Magneton e a evolução do Nose Pass, depende do módulo de atrair, ficar próximo de um Pokéstop, né? Uma paradinha. Quem estiver próximo de casa é mais fácil. Esse módulo de atração tem na loja para comprar. Não depende só de ter sorte de achar algum presente, alguma coisa. E as demais revoluções vão ficar para um próximo vídeo. Certo? Agradeço demais a presença. Quem pôde perder um pouquinho de tempo aqui com o canal. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri